Porque sem a justiça de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas, nós somos por natureza decaídas, seres irados e cheios de auto-justiça. Nós fomos feitos por Deus, criados para sermos pessoas guiadas pela justiça dEle. No Éden, o que era a justiça de Deus? Multiplique-se, divirta-se, seja criativo, coma de todas as árvores que quiser, respeite uma, porque essa eu pedi para respeitar. Certo? Na queda, nós nos tornamos repletos de auto-justiça, porque a gente substitui a justiça de Deus para a qual fomos criados, pela nossa própria justiça. Então, nós criamos na nossa vida teologias iradas. O que é a primeira coisa que Caim falou quando Deus perguntou para ele, cadê teu irmão? Sou eu, por acaso, guarda do meu irmão? A auto-justiça dEle. É verdade. Então, a gente tem uma tendência muito forte na queda, para essa auto-justiça e para sermos pessoas que nessa auto-justiça nos tornamos irados e amargurados. Então, o que acontece? Qualquer teologia irada, que provoque a ira, e lembra que Tiago fala, a ira dos homens não provoca a justiça de Deus. Ora, a mesma Bíblia que diz irá vos e não pequeis, diz a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então, você pega as ideologias sociais, especialmente marxismo, socialismo, essencialmente são teologias iradas que dizem que pelo esforço do homem é necessário reequilibrar as balanças cósmicas, redistribuindo os meios de produção e as riquezas. Ok, quando foi que Deus errou? Quando criou o mundo? Se você precisa reequilibrar as balanças cósmicas, elas estão fora de prumo. Primeiro ponto, para um cristão não tem balança fora de prumo. O cristão deveria dizer, não, eu sinto paixão por fazer o bem, fazer a justiça e provocar o bem-estar dos outros, porque eu tenho responsabilidades sociais e obrigações morais para com o meu próximo. Mas é muito mais cômodo se encher de ira. Por quê? Porque alimenta a justiça própria e me faz sentir mais especial que os outros. Quer ver? Você não é um cristão legítimo, legítimo, porque eu, com minha preocupação por justiça social, no meu púlpito, não fico falando de vidinha espiritual, eu prego sobre alimentar o pobre, mudar as condições de opressão da mulher, sobre isso, sobre isso, e você não. Notou que até nessa pantomima tem um viés de autojustiça, eu sou melhor que você. Orgulho. Enquanto que a humildade requerida de dizer, Cristo se fez para nós nossa justiça, e Jesus Cristo, assim como seus apóstolos, sempre ensinaram, que eu dou a capa para o meu irmão, que eu dou o meu pão, compartilho o meu pão com ele, que eu não posso deixar alguém na comunidade da fé passar necessidade, porque isso me torna pior que o incrédulo. Estou citando tudo versículos bíblicos, que eu preciso trabalhar para restaurar a dignidade dos meus irmãos que estavam em Cristo, preciso ensinar aquele que roubava a não roubar mais, antes trabalhe para se sustentar, e ter o suficiente sobejo para ajudar os necessitados. A religião que Deus ama é aquela de cuidar das viúvas e dos pobres e dos órfãos. Em outras palavras, eu tenho todas as razões para exigir e demandar a responsabilidade social do povo de Deus, sem precisar cair no engodo, na rede de atração de uma teologia irada. Então eu creio que em grande parte, óbvio que tem um aspecto no qual, ao não ver a igreja sendo honesta com sua responsabilidade social, isso em si já pode provocar um julgamento e uma ira que leve um jovem a dizer, já que a igreja é incompetente com isso, ou eu rejeito a igreja, ou nesse ponto eu me torno diferente dela e abraço uma ideologia redistributiva. O problema é que toda ideologia redistributiva é também uma ideologia revolucionária por natureza, e é também uma ideologia casada com essa ideia de equilibrar as balanças cósmicas, pelas forças humanas. Tiago, não me sai da cabeça. A ira do homem não produz a justiça de Deus.